Glória a Deus, cumprimenta a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Quanto estão alegres, estão na presença do Senhor, diga glória a Deus Eu creio que o Espírito Santo de Deus, Ele está presente aqui neste lugar Eu creio que a tua vinda aqui não foi em vão Se o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui hoje, é porque Ele quer transformar a sua vida Se o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui hoje, é porque Ele quer te dar vida Você crê que existe vida aí, você crê que não terminou, não acabou Aquilo que Ele prometeu para a sua vida, vai muito além daquilo que você sonha Vai muito além do que aquilo que você projeta Onde o diabo decretou morte, Deus está trazendo vida hoje Escute Não acabou Espalharam por aí Que já terminou Que é o teu fim Mas não terminou Se enganou quem pensou Que a história afindou Se enganou quem pensou Mas sabe o que Ele vai fazer por amor a você? Eu vou mostrar Eu vou mostrar Eu vou deixar pensar que o projeto falhou Eu vou chegar depois só pra impressionar Eu tô montando um contexto porque eu tenho que pensar Eu já lhe aviso logo Não pense que morreu Que a história acabou E que você perdeu E que você perdeu Eu vou entrar no ambiente pra operar Será que você perdeu Será que você pode dizer isso? Ainda tem vida aí E o tempo não limita o que eu vou fazer Eu lhe garanto E afirmo Pra você Ainda tem vida aí Vai voltar a viver Sabe por quê? Existe vida Você crê que existe vida? Não terminou Não acabou Ele está aqui pra falar pra você Que existe vida neste projeto Na tua família E olha o que Ele vai fazer Eu vou mostrar pra quem Achou que terminou Eu vou deixar pensar Que o projeto falhou Eu vou chegar depois Só pra impressionar Eu tô montando um contexto porque eu tenho que pensar Eu já lhe aviso logo Não pense que morreu A história acabou E que você perdeu Eu vou entrar no ambiente pra operar Com os olhos até para se ensinar Ainda tem vida aí E mesmo que o cenário diga que é o fim E as evidências gritam que é pra desistir Mas eu estou dizendo Ainda existe vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita o que eu vou fazer Eu lhe garanto e afirmo Pra você Ainda tem vida aí E vai voltar a viver aí Será que você pode regraçar as mãos o mais alto O mais alto que você puder neste momento E se você puder receber O que o Senhor está dizendo pra você hoje Olha só Ainda tem vida aí Ainda tem vida aí Ainda tem vida Não acabou Ainda tem jeito Não terminou Deixa pensar E vai ficar como está Eu vou chegar depois Mas vou ressuscitar E vou mostrar que ainda tem solução Descansa Acalma o teu coração Porque eu vou chegar Vou trabalhar Eu vou Será que você pode dizer Ainda tem vida aí E mesmo que o cenário E as evidências gritam Mas eu estou dizendo Ainda tem vida aí E o tempo não limita o que eu vou fazer Eu lhe garanto E afirmo pra você Ainda tem vida aí E vai voltar a viver Existe vida Eu não sei como você chegou aqui hoje Mas o Espírito Santo de Deus Está dizendo pra você Existe vida na tua casa Existe vida na tua família Existe vida no teu trabalho Existe vida dentro de você Existe vida aí Existe vida aí O Espírito Santo de Deus Ele está aqui neste lugar Eu tenho 24 anos Quando eu tinha 19 pra 20 anos Eu fiquei noiva Iria me casar Eu vou contar isso Porque eu sei que Alguém que está aqui hoje Precisa escutar E quando Faltando 14 dias Pro meu casamento Eu descobri que a pessoa Com quem eu estava Tinha me traído E no momento Que eu descobri isso Eu falei Pai, por quê? Por que que isso agora? Eu lembro que eu fui tomar banho E o Espírito Santo de Deus Ele falou perfeitamente pra mim Você está preparada Pra viver tudo aquilo Que você sempre canta E naquele momento Eu só conseguia lembrar Que uma canção Que eu sempre costumo cantar Que se Deus Ele fizer Ele é Deus Mas se Ele não fizer Ele continua sendo Deus E por fora Eu parei de questionar o Senhor Mas por dentro Haviam vários questionamentos ainda E eu lembro que passou um ano De tudo que tinha acontecido Eu estava me recuperando Emocionalmente Psicologicamente E eu fui numa padaria Com um amigo meu Ele estava procurando Uma canção pra ele gravar E a gente sentada ali Naquela padaria Um amigo como nosso Enviou uma canção pra ele Ele falou Vitória, vamos escutar Eu falei Vamos E a gente colocou O fone de ouvido E no momento Que eu comecei A escutar aquela canção Tudo que eu tinha perguntado Pra Deus Por quê? Ele me respondeu Em cinco minutos De música Dizendo pra mim Que eu não perdi O meu casamento Era Ele me livrando Dizendo pra mim Que eu não perdi O meu casamento Era Ele me guardando E eu só conseguia chorar Só conseguia chorar E meu amigo Não entendia o porquê Mas o Senhor Falou pra mim Eu vou te explicar Por que que não aconteceu Eu vou te explicar Por que que não aconteceu E parecia que todo mundo Tinha sumido Daquela padaria O Espírito Santo de Deus Parecia que tinha Sentado do meu lado E cantado assim pra mim Foi livramento Foi eu te guardado Eu sei que sofreu Não entendeu Estava te ensinando Foi livramento Você só sofreu Você só sofreu Eu não compliquei Nunca errei Amanhã me agradecerá Pelos detalhes Pelos detalhes Meu amigo Não gostou da canção Eu tive o privilégio De poder gravar E hoje está cantando Aquilo que eu vivi Eu não sei a forma Qual você chegou aqui Mas o Espírito Santo de Deus Ele me trouxe aqui hoje Pra responder Todos os seus questionamentos Eu não sei se você tem Questionado ao Senhor Há um dia Há dois dias Há um ano Há dois anos Mas o Espírito Santo de Deus Te trouxe aqui Pra falar pra você hoje Para de questionar Você não precisa entender Aquilo que eu faço Na tua vida Você não precisa entender Que nesse momento Você não venha mais Escutar a vitória cantando Mas que você possa Escutar a voz Do Espírito Santo de Deus Respondendo cada questionamento Da tua vida Aquela porta aberta Foi eu quem fechei A velha amizade Foi eu quem tirei Aí eu entendi, ó O relacionamento Que você perdeu Doeu, não foi? Eu sei sofrer A oração que eu decidi Não responder Sabe por que Ele fez isso? É que eu prefiro É que eu prefiro Te ver perder Coisas do que te perder Até a sua madre Até a sua madre Quem se errou Fui eu Fui eu Falar pra você Mas o silêncio Eu decidi quebrar Mas o silêncio eu decidi quebrar Hoje eu decidi só pra te explicar Que tudo aquilo que não entendeu Fui eu Fui eu Fui eu Fui eu Será que você pode Pegar as suas mãos E dizer isso? Fui Será que você pode Será que hoje você entende? Que foi Você só sofreu Agora Eu não compliquei E nunca errei Amanhã me agradecerá Pelos detalhes da tua Amanhã você vai agradecer Por cada detalhe da tua história E olha o que ele diz pra você Mas o silêncio eu decidi quebrar Hoje eu decidi só pra te explicar Que tudo aquilo que não entendeu Fui eu Fui eu Será que hoje você entende? Que foi livramento Eu sei que sofreu Não entendeu Estava te ensinando Foi livramento Você só sofreu Agora Eu não compliquei E nunca errei Amanhã me agradecerá Pega as suas mãos E sabe o que vai vir Depois de tudo isso? Vai chegar um novo tempo Na tua vida Vai chegar um novo tempo Sabe por que? Muitas das vezes ele prefere Nos ver perder coisas Do que nos perder Ele permitiu o vento Pra te ensinar E olha o que ele diz pra você Eu permiti o vento Para te ensinar Por que estás com medo É só O parque E se eu quiser Sabe por que? Fui eu que prometi Mas no meio do caminho Quer me questionar Basta só uma palavra E tudo vai mudar O ruim do testemunho Você vai contar Sabe o que? Se eu falei Do outro lado Você vai chegar Você vai chegar do outro lado Você vai chegar do outro lado Você vai chegar E pra gente encerrar Eu queria que você Com seus olhos fechados E com a mão no seu coração Neste momento Eu queria que você Imaginasse o Senhor Jesus Respondendo Muitas das coisas Que aconteceram Na tua vida Você que está assistindo Ele permitiu o vento Pra te ensinar Escuta Eu permiti o vento Para te ensinar Por que estás com medo É só confiar O barco não afunda Se eu não mandar E se eu quiser Tu anda sobre o mar Foi eu que prometi Que você vai chegar Mas no meio do caminho Quer me questionar Basta só uma palavra E tudo vai mudar Um lindo testemunho Um lindo testemunho Você vai contar Sabe por quê? Se eu falei Do outro lado Vire pra pessoa Do seu lado E cante isso pra ela Se eu falei Se eu falei Do outro lado Você vai Vire pra quem está Do seu outro lado Atrás de você E diga Se eu falei Do outro lado Você vai Chegar Chegar E aplauda o Senhor Jesus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória ao nome de Jesus Você quer dar uma glória Bem gostoso Glória a Deus 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 Obrigado.